As autoridades do Uruguai investigam as causas da morte do subsecretário do Comércio Exterior Argentino, Ivan Rehn. Através de um comunicado, a Embaixada da Argentina, em Montevidéu, confirmou a informação. Rehn fazia parte da representação diplomática do governo de Cristina Kirchner na cúpula do Mercosul e foi encontrado morto em um quarto de hotel. A Embaixada da Argentina na República Oriental do Uruguai lamenta informar o falecimento de Ivan Rehn. Subsecretário do Comércio Exterior e Relações Internacionais do Ministério da Economia e Finanças Públicas. Da mesma forma, se comunica que as autoridades da República Oriental do Uruguai começaram todos os procedimentos legais necessários diante desta lamentável circunstância.